Que foi confirmada a contaminação por vaca louca lá no Pará. Mas do outro lado dessa situação, os consumidores brasileiros estão em festa, porque o preço nos açougues simplesmente despencou. Olha como... A carne bovina começa a recuperar maior destaque à mesa dos consumidores. Eu senti bem pouco, mas senti. Você tem um cardápio variado durante uma semana. A redução ainda é tímida, diante dos preços elevados desse produto. Mas aos poucos, o consumidor vai sentindo um alívio maior no bolso. Senti sim, abaixou o preço sim, com certeza absoluta. Com essas promoções que os mercados têm fazendo esporadicamente, para trazer o cliente para dentro e não perder esse cliente para outras redes, a gente tem que aproveitar, né? A pesquisa divulgada pelo IBGE revela que nos últimos 30 dias, o preço da carne bovina teve uma queda de 1,93%. Foi a maior dos últimos 15 meses. Parece pouco, mas segundo o gerente desse supermercado, essa redução teve um reflexo positivo nas vendas, sendo necessário reforçar o estoque para 5 toneladas de carne por semana. A gente consegue ter mais preços mais competitivos, e assim refletir um preço menor para o nosso cliente, né? Consentemente, ele vem com os preços mais competitivos, e vem comprar na nossa loja. Aí compra a carne, compra um volume maior de carne, e acaba levando a outras coisas. A gente faz a nossa promoção, todo supermercado tem uma promoção do dia específico, né? E a gente trabalha um dia também, que é a quinta-feira da carne. E aí, nesse dia, a gente consegue encher o mercado com as promoções da carne, e o cliente fica feliz, porque ele leva mais barato para casa. A gente fica satisfeito de poder atender mais pessoas, e o cliente também pelo preço. Segundo analistas de mercado e economistas, três motivos podem justificar a queda no preço da carne. O período da quaresma, quando o consumo é mais reduzido, a queda no preço das ações, que são usadas para engordar os animais, e a suspensão das exportações para a China, devido a um caso atípico do mal da vaca louca no Pará. Mediante isso, nós tivemos essa queda, de janeiro para cá, na rouba do boi, e também temos uma questão do preço da carne lá na ponta, lá no varejo, que também nós temos acompanhado, tem caído no varejo também, onde a população se beneficia dessa situação. Esse cenário que estimulou a procura, vem obrigando muitos estabelecimentos a apostar nas promoções. E o preço de alguns cortes, como o patinho, por exemplo, que era de R$ 35,99, já pode ser encontrado por R$ 27,99. Mas, por enquanto, o churrasquinho do fim de semana ainda tem que ser regrado. Uma carne de segunda, uma costelinha. Pé no freio ainda. Ainda não, nós estamos atrás das promoções para fazer.